Fala aí galera, bom dia Vim aqui dar uma olhada no No estator aqui, para a Broice 145 pau É pai, não é fácil não Quando você for comprar essa motinha semi nova Olhe direitinho Revise direitinho, porque Não é fácil não Rapaz Eu coloquei álcool Ontem na Broice E o que está acontecendo Ela está dando as emboladas E ela é a gasolina Só que o pistão, ele é flex, entendeu E Ela só fica boa Depois que dá aquele esquente No motor O cubo dela também está ruim Tem que trocar Amanhã eu vou ter que dar Vou ter que abrir aqui o cabeçote Para dar uma retificada Dar uma retificada no cabeçote Então, né, fica cheio de pôr álcool na moto Da hora É A questão, só que Ela está com esse falhamento, né Pode ser assim O começo Depois ela ficar boa O motor ficou mais silencioso E tal Mas eu não acredito Que eu continue a pôr não Ela está falhando Sinalerazinha demora, viu Na segunda Eu fiz um teste de De top speed E Estava engarupado Consegui dar em 110 Por aí Não lembro muito, não Descendo Botei o motor 170 Não troquei comando Está em fase de amaciamento Amanhã eu vou ver O que o álcool fez também Aí nesse O capacete está ruim de travar Como eu sei que aqui não tem radar, né Está esticado aqui E fechada boa Botei a câmera aqui E novamente eu dei mola Esqueci de Carregar essa câmera aí É isso mesmo Ave Maria Esse cara do ônix Não está com sorte não Toda hora Tomando as fechadinhas E aí E aí Oh, isso é desiderado, hein? Aí vocês me perguntam Tá forte? Rapaz Eu realmente não senti diferença não Tô falando em questão do combustível Porque eu não senti diferença Pode ser que a central não esteja reconhecendo ainda, né? Direito Tá esticado aqui, né? É, pai, tem que tá ligado Bora, meu filho Vou dar uma paralinha no posto ali pra botar Uma gasosa Porra, que bololovo, velho É, não vou seguir Muito cheio Cheirinho de álcool saindo das carros Normal, né? Por enquanto o motor que tava frio, né? Ele Ele não Ela tava dando as emboladinhas E depois que o motor esquentou Ela melhorou assim Então como amanhã eu vou Limpar essas sedes de válvulas, né? E as aulas Aí eu vou Ver, né? Como é que ela O que que ela Como ela vai me responder Porque se você reparar A BROS 2013, né? Pra cima No manual dela Recomenda A cada A cada porcentagem Assim Você completou o tanque Pelo menos Trinta porcento Você completou o tanque com álcool Pelo menos Trinta porcento Tem que ser Com gasolina Entendeu? E não pode ser Puro álcool E por quê? Porque o álcool Ele tem a Corrosão maior Entendeu? E a detonação do álcool É mais trabalhosa Então ele tem que injetar mais Pra detonar melhor Então Com vinte porcento Ou trinta De gasolina Como a gasolina A detona é melhor Aí o motor Tem aquele funcionamento Ideal Então Quando é que eu vou Pretender usar o álcool? Quando eu viajar Ou metade de gasolina Metade de álcool Porque Cinco reais no litro Da gasolina Não tá dando não Eu tô andando de moto Porque de carro É bem pior Você joga cinquenta conto No carro Já foi Você só roda Cem quilômetros E olha lá E olha lá Amanhã eu vou fazer o teste Do estator É um negócio simples Pra saber se tá bom Mas a princípio Não tá não Porque A luz do painel Já ficou fraca A luz lá de trás Do Stop Tá fraca Aí você vem e pergunta Porra cara Olha a merda Que o cara fez Mas A rotação de seu motor Tá menor Depois que você pôs o álcool Sim Mas Esse problema aí Da elétrica Já tava aparecendo Bem antes Já com a gasolina Você vê que até A descarga não tá Fazendo aquela zoada Como faz na gasolina Pelo fato da detonação Que o álcool Ele é mais molhado É mais frio E joga mais Troquei a manete aí já Doze pau A de cá também tem que trocar Daqui a pouco a sinaleira De cá abre Vamos ter calma Tchau 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 Vamos filha Passa logo Bom galera É isso aí Um videozinho rápido Pra quem gostou Deixa o like Pra quem não gostou Pode deixar o dislike Que eu não tô nem aí Mas a princípio Claro que eu quero like Um abraço aí Se inscreva no canal E valeu Tchau 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 Tchau